Na China, uma jornalista que noticiou o surto de coronavírus foi condenada a quatro anos de prisão. Zhang Zhang desmentiu a versão do governo sobre a pandemia ao publicar nas redes sociais imagens de hospitais lotados e ruas vazias. A repórter detida desde maio foi condenada a quatro anos de prisão. Ela foi acusada de espalhar informações falsas. Zhang é uma das pessoas julgadas por criticar o governo chinês no combate à pandemia.